Nos últimos 50 anos, a população brasileira quase triplicou, passou de 70 para 190 milhões de habitantes. A quantidade de idosos cresceu ainda mais. Em 1960, pouco mais de 3 milhões de brasileiros tinham mais de 60 anos, o que representava 4,7% da população. Em 2010, a quantidade de idosos saltou para 20,5 milhões, o equivalente a 10,8% da população. A previsão é de que em 2030, esse percentual pule para 13%. Com esses dados, é possível fazer planos para a terceira idade com mais segurança. Bom, eu me preparo já, desde agora eu já me preparo. Então eu faço pilates, eu estou fazendo RPG, eu me cuido bastante. Porque eu sei que a terceira idade chega. O primeiro sintoma que a gente sente é nas articulações. Aí você sente uma dorzinha no joelho, no ombro. Então eu já estou me preparando agora. Alimentação é fundamental. Aí eu pego todos esses pontos, porque hoje se fala muito, né? E vou me cuidando nessa parte. Olha, eu tento cuidar, né? Que a gente tem medo, que eu já até comentei, a velha chega para todo mundo. Então comer um pouco mais de salada, fazer um exercício, porque dizem, não sei se é verdade ou não, que a salada, se você comer certinho, aumenta uns 10 anos de vida. Então estamos tentando viver com a qualidade de vida melhor, né? Viajando, eu quero estar viajando, só isso, assim. Quero parar de ir com tudo, viajar e ter uma vida tranquila. Eu me imagino trabalhando ainda, muito ativo, praticando esportes. Eu imagino na terceira idade bem ativo mesmo, não deixando passar em branco. Envelhecer não é sinônimo de adoecer. É possível ter uma velhice saudável e ativa. Para isso é fundamental acabar com preconceito. Nós temos um preconceito com a velhice porque nós imaginamos o velho, o velho dependente, o velho gagá, o velho caduco, o velho que usa fralda, o velho que usa bengala, o velho que não consegue participar das decisões, que não consegue ter um diálogo coerente, que não consegue ter um raciocínio coerente, que não é incluído, que não é acolhido e que ele próprio se exclui diante das suas limitações da audição, da visão. Essa não é velhice. Essa é uma velhice doentia. Nós queremos uma velhice saudável. Uma velhice não com ausência de doença. Pode existir as doenças, mas que esteja compensada. Então eu envelheço com diabetes, eu envelheço com hipertensão, eu envelheço com artrose, mas compensado, com o mínimo de sofrimento e com o máximo de dignidade. O preconceito muitas vezes é reflexo do consumismo da nossa sociedade. Não há dúvida. A sociedade atual, capitalista, competitiva, consumista, pensa muito no descartável, pensa muito no prazer imediato, pensa muito no imediatismo, pensa muito no descartável. Então, a juventude passa a ser a meta. Então, nós não devemos lutar contra o envelhecimento e muito menos dirigir-nos para um rejuvenescimento. Não, nós vamos envelhecendo, mas envelhecendo com saúde, envelhecendo com dignidade, com independência e com direito de exercer a cidadania.